Olha só, uma informação importante para você de Votoporang, da região, a partir de agora, a partir de hoje, dia 28 de abril, a rodovia Pericles Bellini, aqui no trevo de Paris, no trevo de acesso para Paris, trevo que já teve vários acidentes, sofre essa mudança importante que é a nova sistemática aqui do tráfego. Ou seja, a rodovia será dividida. Olha só, então, para quem vem de Cardoso, ela passa pelas laterais aqui, por uma lateral, e para quem vai no sentido oposto, também é desviado assim uma alça lateral. Então, esse trecho, esse miolo aqui, da rodovia, fica dessa forma. Provavelmente, teremos aí todo o detalhamento pelo DR nos próximos dias, mas a obra começou hoje, pelo que nós apuramos aqui no local. Começou ontem, na verdade, e o grosso está sendo feito hoje. Então, muita atenção, você vê aqui que agora a sinalização para quem vem de Paris. Olha só o fluxo ali, lateral, para quem vai entrar na cidade. Está com um pouco de contraluz aqui, mas olha só, quem vem de Paris e para ali, passa por esse trecho, e aqui tem esse pare. E aí segue aqui para quem entra para Votoporanga. E para quem vem no sentido Nhandeara, para Cardoso, passa por essa lateral, contorna ali e segue lá pela rodovia normalmente. Ok? Vou posicionar aqui para mostrar do outro lado. Olha só, aqui é o outro trecho, o outro lado, na verdade, da obra. E aí você tem uma dimensão melhor de como ficou aqui a mudança. Essa ponta é a ponta que segue para o lado de Cardoso. Com certeza é uma obra que vai trazer mais tranquilidade, mais segurança, após tantos acidentes fatais, inclusive, registrados aqui nesse trecho. É um sistema, é o mesmo sistema utilizado quando tem festa, quando tem a exposição, quando tem o Oba. Aquele mesmo sistema, deve ficar agora definitivo. Tá bom? Fica o registro aqui, espero que você tenha entendido. Mas com certeza o ano passado aqui está bem sinalizado, está ficando bem sinalizado. O pessoal da empreiteira aqui, fazendo o trabalho que deve ser concluído. Segundo eles me informaram aqui, alguns operários, essa obra deve ser, a sinalização deve ser concluída, provavelmente até nesta quarta ou quinta-feira. Tá certo? Botuporanga tudo, sempre trazendo informação e prestação de serviço para você. Tchau.